A nova série de comédia romântica da Netflix chama-se Match Imperfeito, é uma série indiana, né, mais uma produção original lá da Índia, e que conta a história de um casal improvável e que meio que subverte alguns clichês deste gênero tão combalido, né, que é o gênero de comédia romântica. Que a gente já tá meio saturado, nos anos 90, né, foi uma avalanche de comédia romântica, nos anos 2000 deu uma baixada e agora tá voltando aí com tudo por conta da Netflix. Então, se você quiser saber mais sobre esta série, fique com a gente. Como a gente sempre faz aqui, né, a gente sempre faz aqui no canal, a gente queria pedir pra você pra se inscrever caso não seja inscrito, clicar no sininho caso não tenha clicado ainda, e também você pode entrar nas nossas redes sociais, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, tá no Instagram, só vai começar a usar quando tiver mil inscritos, então, por favor, corra lá e se inscreva. Se inscreva não, né? Como é o nome? Siga a gente lá nos canais. Esta série, né, dá pra dar um plot rapidinho sobre ela, esta série conta a história de duas pessoas que são completamente diferentes, né. Em primeiro lugar a gente tem a Dimple, que é uma menina que é muito inteligente, ela conhece muito, manja muito de tecnologia, e ela tem o grande sonho de se tornar uma das grandes feras da tecnologia, né. Ela quer se tornar um Steve Jobs, quer se tornar um Bill Gates da vida, e ela tem essa pretensão, e ela tá muito focada em querer saber tudo sobre a tecnologia, e pra conseguir, né, se tornar uma grande empresária do ramo. Por outro lado a gente tem o Rishi, né, que é um rapaz que é romântico, é um rapaz que tem uma ideia de amor romântico, ele quer encontrar o amor da vida dele, quer o Felizes para Sempre, aquela coisa de encontrar o amor da vida e tal. Apesar dele também ter interesse em tecnologia, na verdade ele tá mais interessado em procurar o amor da vida dele. Esse casal acaba, depois de alguns percalços, eles acabam se encontrando num curso pra fazer um aplicativo, né, eles acabam se inscrevendo num curso onde eles têm três meses pra conseguir desenvolver um aplicativo completamente novo e diferente, então eles acabam se juntando, e o rapaz acaba se apaixonando pela menina, só que a menina não quer nada com ele no primeiro momento, depois eles começam a se aproximar, então eles acabam tendo que fazer o trabalho juntos e também acabam ficando mais próximos cada vez mais, e aí eles vão achando os pontos em comum deles e tal, e eles precisam lidar também com toda a situação dessa disputa pelo aplicativo, né, eles precisam lidar com outros concorrentes dentro do próprio curso, eles também precisam lidar com amigos deles, né, pessoas que eles conhecem ali dentro do curso e que acabam se tornando amigos e eles ficam meio... Essas pessoas meio estranhas, né, aquela coisa bem de comédia romântica mesmo, e também, logicamente, tem os vilões da história que você, quando assistir, vai saber quais são, você vai ver que realmente é uma coisa bem clichê, uma coisa bem focada naquelas comédias românticas adolescentes dos Estados Unidos. O que eu falei de que teve de inversão de alguns clichês aqui, é que é raro isso, pelo menos nas produções que não são produções mainstream, mas é a inversão do papel da pessoa que é romântica. Geralmente, quando você assiste uma comédia romântica, é a mulher, né, a menina que é a sonhadora, que quer achar o príncipe encantado, o homem da vida e não sei o quê, aqui há uma inversão muito importante, inclusive, que é a inversão de colocar o homem nesse papel, né, a mulher deste relacionamento é a mulher mais decidida, a mulher que quer ter uma vida profissional bem-sucedida, não tem tempo, né, ou ela acha que não tem tempo pra poder se ligar em um relacionamento ou qualquer coisa assim, enquanto o rapaz é o rapaz sonhador, ele quer achar a mulher da vida dele, ele quer casar, quer ter filho, quer viver feliz pra sempre, aquela coisa toda de comédia romântica. Tem essa inversão, principalmente numa produção indiana, é uma inversão importante e que funciona muito bem. Eu, né, lendo sobre esta série, eu acabei descobrindo que ela é baseada num livro, baseada num livro que foi até um best-seller, eu não me lembro o nome da pessoa que escreveu o livro, mas é uma coisa baseada numa obra que já foi feita. Então eles transpuseram essa história pras telas, né, pra esta série, e que, na minha opinião, é boa. É uma série que acaba sendo bem interessante de assistir, não só por conta dessa quebra, desse paradigma, né, que é inverter os papéis, mas porque ela é bobinha e ela é, assim, fofinha, como se deve ser uma comédia romântica adolescente. Mas além, né, da história, que acaba chamando bastante atenção de quem gosta de comédia romântica, provavelmente vai fazer algum barulho, algum sucesso nesse sentido, ultrapassando o problema da barreira da linguagem, né, porque a gente que tá aqui no Brasil tá mais acostumado a assistir produções em inglês quando se vem legendado, agora a gente tem produções indianas também, mas isso já não tem sido um problema, porque muitas pessoas assistem, né, desde sempre a gente já falou de várias séries aí que não são nem espanholas, nem americanas ou faladas em inglês que fizeram muito sucesso. Mas o que chama atenção aqui, no, né, além da história, é o elenco desta série, Matching Perfeito, que consegue acertar o tom. E eu acho que é uma coisa bacana, porque é muito difícil você acertar o tom numa comédia romântica, porque sempre tem alguém que tá muito, né, tipo, exagerado e tal. Aqui, eles acertam o tom de uma forma bem legal. E eu não vou falar o nome dos atores, né, porque historicamente sempre erro, de cem nomes, cem eu errei, então melhor nem tentar. Mas falando no geral, assim, num aspecto geral, os atores conseguem dar um tom bem legal pra essa série, pra essa história no geral, e não fica uma coisa forçada demais, não fica uma coisa que fica, assim, ai, credo, tá muito meloso isso aqui, tá estranho. Dentro do clichê da comédia romântica, isso funciona, e também levando em consideração o estilo de atuação que se tem na Índia. A gente conhece o estilo de Bollywood, né, como é, que é um pouco mais exagerado, mas aqui eles conseguiram segurar um pouquinho e conseguem passar veracidade pra essa história, apesar de ter alguns personagens coadjuvantes que são engraçados, mas ao mesmo tempo eles são os exagerados, né, eles são os que estão meio over, assim. Quando eu falo dos atores, eu falo dos atores principais, do casalzinho principal, eles sim estão bem centrados dentro dessa narrativa maluca que nos é apresentada, enquanto os coadjuvantes também estão ótimos, mas eles é que fazem o papel de estar um pouco over, tá um pouco pra cima, assim, né, tipo meio exagerado e tal. E é claro que os coadjuvantes, né, eles são todos clichês da comédia romântica. Tem lá o Valentão, tem lá o nerd, tem lá o professor, que é um professor meio bizarro, né, o professor que tem umas ideias meio malucas e tal, tudo isso faz parte da comédia romântica adolescente, tudo isso faz parte do cânone da comédia romântica adolescente, e é óbvio que funciona muito bem aqui dentro desse esqueminha. É lógico que como direção, como valor de produção, é o básico da Netflix, parece que eles encomendam, fazem um manualzinho lá e falam, ó, faz assim, assim, assim. É tudo do mesmo jeito, não tem uma variação, né, na fotografia, na direção de arte, não tem nada disso. Então acaba sendo um pouco mais do mesmo no que diz respeito a essa coisa da produção. Mas, no fim das contas, pra quem gosta de comédia romântica, não vai nem se importar com isso, porque a história é fofinha, a história é bonitinha, a história, né, mostra como duas pessoas tão diferentes conseguem se juntar de uma forma tão bacana assim. Enfim, pra quem gosta de comédia romântica, é uma boa pedida. Pra nós aqui do Canal 5 Tons, esta série merece 4 estrelas, e é o tipo de série que quem gosta de comédia romântica não vai perder de jeito nenhum. Então é isso, obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no Canal 5 Tons. Tchau! 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 Tchau!